Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Nathanael Oliveira, e hoje eu estou aqui em São Paulo, mais especificamente na Universidade do Inglês. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Jauber Chaves, tive o privilégio de conhecê-lo e com o Edu Sampa, que está aqui nos bastidores, é o nosso Spielberg, que hoje, fazendo aqui a direção, e a gente se conheceu lá no curso do Conrado, onde eu estava lá palestrando sobre SEO, e aí o Jauber vai falar um pouquinho sobre essa história como nós conhecemos, mas hoje nós queremos falar sobre o Inglês Plenty Online, sobre a Universidade do Inglês, sobre o Método, poucas pessoas conhecem profundamente o Método, e aí eu venho conversando com o Jauber esses dias, e aí eu venho aprendendo muito sobre o Método, sou aluno também, para quem não sabe, sou aluno também, e aí estou aprendendo muito também, eu quero conhecer a história do Jauber, mas principalmente o Método, e como que hoje ele ajuda tantas pessoas a se livrarem do pesadelo do Inglês. Então, contigo, Jauber. Então vamos lá, vamos começar falando como nós nos conhecemos, né? O Nathanael estava lá no palco, o Nathanael trabalha com SEO, e ele estava falando um pouco dos cases dele, e o Nathanael nos impressionou muito com o resultado que ele trouxe para os cases que ele apresentou ali. Eram cases de sucesso, e eram até alguns cases que empresarialmente também tinham cases de fracasso, que deu tão certo que o empresário não sabia lidar com aquilo, ó, para o Nathanael, para o Nathanael. Mas foi muito impressionante, né? E a gente falava disso, dos resultados, o Nathanael, um jovem, ele, a minha opinião, ele é genial naquilo que ele faz, um profundo conhecedor, e tem princípios, né? Quer fazer as coisas certas, do jeito certo, e proporcionar resultados de curto, médio e longo prazo, né? Mas a gente também conhece, e tem gente que tem os estouros de resultados, mas isso não se mantém ao longo do prazo, né? Então a gente, foi muito impressionante a gente ter conhecido você ali, e a forma como você nos conduziu aquilo que você nos ensinou, e agora estamos tendo a oportunidade de colocar em prática aqui na Universidade de Inglês, né? Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, história do João Vechados, como foi essa luta aí com o inglês, como foi essa viada, essa história do empreendedor, mas que começou com uma dificuldade que hoje muitos brasileiros enfrentam, muitas pessoas enfrentam, que é a questão do falar inglês. O grande desafio, e esse, pra mim, é um problema do Brasil, mas era um problema que eu tinha, era um problema que a minha família tinha, um problema que os meus amigos tinham, é que a maioria absoluta de nós não falava inglês. No meu círculo de amizade mais chegado, eu não tinha nenhum amigo que falava inglês. Na minha família, não tinha ninguém que falava inglês, que a gente pudesse falar assim. Então, pra mim, o inglês era um problema sério mesmo. E todas as vezes que a gente pensava em como resolver o problema, as propostas, elas vinham, olha, você pra falar inglês, você vai ter que estudar, depende de você, depende do seu esforço, depende da sua dedicação, e você vai falar inglês daqui cinco anos. Mas eu tava precisando falar inglês agora, eu tinha um problema agora. E aí, não era uma questão de procrastinação, era uma questão de você não conseguir enxergar o resultado no fim do túnel. Então, e esse problema foi um problema que foi me acompanhando até o momento que ele ficou mais grave. O momento que ele ficou mais grave foi quando eu fiquei desempregado. Eu era vendedor, trabalhava numa empresa, e essa empresa resolveu fazer algumas mudanças lá, enfim, eu fiquei desempregado. Eu já havia chegado num teto na minha carreira ali, onde eu tava naquela empresa com a formação que eu tinha, tinha iniciado o curso de economia, tava buscando uma formação em marketing, mas tava buscando ali uma... era o que eu tinha. Mas aí, quando eu peguei essa formação, e eu fui procurar emprego fora da empresa onde eu tava, aí foi onde eu esparrei o problema de não falar inglês. Então, eu fui recusado numa empresa, onde eu tinha um currículo perfeito, e a única razão pela qual eu não conseguia aquela vaga numa época que eu tava desempregado, foi terrível, né? Foi porque eu não falava inglês. E o curioso, né? Na época, assim, eu me lembro do meu sentimento de revolta, né? Não precisava de inglês na vaga. Era uma exigência da empresa, porque era uma multinacional e tal. Então, todo mundo trabalha lá. Não tinha inglês no dia a dia. Não tinha inglês no dia a dia. Não ia usar naquela... Não ia usar inglês. Mas era uma exigência. E foi a razão pela qual eu fui contratado. Ali foi onde eu senti verdadeiramente o problema de não falar inglês. Muitas pessoas passam por isso, né? Exatamente essa questão. Às vezes, não consegui um emprego, mas consegui crescer. Tem alguma informação referente à pessoa que fala inglês? Qual é a projeção que ela pode ter? Dado com base nessas pesquisas. Tem muitas pesquisas que falam sobre a questão da importância da segunda língua. E foi muito, principalmente, o inglês. E aí, como que você viu nessa questão aqui? Nesse cenário, você estava lá desempregado e viu na prática isso de, poxa, perdi o emprego porque eu não falava inglês. E isso influencia muito na questão do mercado. É, ó. Vamos falar de duas questões. A primeira é a questão do valor, né? Então, as pesquisas mostram que quando você fala inglês, você vai ganhar um aumento médio de 900 reais. E eles fizeram uma pesquisa. Falar inglês, então, significava um aumento maior do que se você tivesse um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado. Todos eles, do ponto de vista do que significava de aumento para a pessoa, eram inferiores a falar inglês. Então, esse é um tremendo indicativo do peso que falar inglês traz para o seu currículo. Esse é o primeiro indicativo. Na outra linha do que você falou, eu não sabia o que eu vou te falar hoje. Porque você não sabe o que você não sabe. Então, hoje, por exemplo, tudo aquilo que eu vou pesquisar, vai 90% do que eu vou primeiro pesquiso nos Estados Unidos. Eu quero ver o que eles estão fazendo lá. Quando a gente começou isso, era difícil. Você tinha que ter livro, revista. Hoje, não. Você entra no seu computador, você acessa a internet e você faz uma pesquisa. E você vai ver um negócio que, às vezes, só vai chegar no Brasil daqui a dois, cinco, dez anos. E você tem a possibilidade de trazer isso para o seu currículo agora. Então, o valor que isso tem para a empresa que você está trabalhando, o valor que tem para você, o valor que você tem comparado com os seus colegas, é um negócio absurdo. Mas isso eu não sabia. Talvez fosse por isso que a empresa queria, né? Que eu falasse inglês lá atrás, né? Não é nem que eu ia usar no dia a dia, mas eu ia usar para trazer novos conhecimentos. Não sei, talvez isso eu devia até perdoar a empresa lá, né? Não ficar tão revoltado, né? Ela ajudou, né? Mas ela ajudou. Ela ajudou. Ela foi um ponto de virada mesmo. Jovelo, não conseguiu emprego. E aí, foi o que ele fez? Bom, aí eu aceitei um subemprego, né? Com um amigo da minha mãe, na área de curso de leitura dinâmica e memorização. Eu falo que era um subemprego porque não tinha carteira assinada, não tinha salário, não tinha nada. Eu ia ganhar uma comissão pelos novos alunos que eu trouxesse para aquela escola. Já que a minha experiência era em marketing, em vendas, então... E ele me oferecia também a oportunidade de, além disso, ter mais uma renda dando aula. Ele me deu o curso de formação de professor, tá? E eu ia ter uma renda dando aula de leitura dinâmica e memorização. É legal mencionar isso, que foi nesse momento, na sala de aula, que eu me apaixonei por educação. Eu nunca mais... Eu sequer cogitei trabalhar, pensar em outra área. Essa é a área que eu senti que o meu coração havia se encontrado, né? De ajudar as pessoas a alcançarem o novo nível na vida delas. Foi muito legal. Foi trabalhando nessa empresa, lá tinha uma livraria, e eu descobri um livro chamado Revolucionando o Aprendizado. Quando eu comprei esse livro, eu tinha uma estante de livros minha lá na empresa. Então eu ia pegando os livros e eu colocava lá na ordem de que eu ia ler. E ele era um livro grosso, esse Revolucionando o Aprendizado. Então ele ficou lá, tinha uma ordem, não era o quarto, o quinto livro, que estava na ordem de leitura. Aí um dia eu fui dar um curso na Universidade do Sagrado Coração de Jesus, lá em Baú. Então a gente ia dar um curso de leitura dinâmica e memorização lá, mas já tinha um professor lá. Ele já estava de cá, então eu ia de ônibus para a gente depois voltar junto. Eu entrei no ônibus, era noite, estava assim, eu falei, eu tinha um ônibus. Meia dúzia de pessoas ali no ônibus. Eu sentei lá atrás, estava vazio, não tinha ninguém lá atrás. Aí eu comecei a ler esse livro. Então, o livro tinha algumas coisas impressionantes. Era uma editora séria, uma Chromebooks, uma editora séria. Só tinha case, era uma tese de doutorado da doutora Janete Voss, uma mulher que era conhecida no meio educacional, no meio acadêmico. Ela, só a tese de doutorado dela, que resultou nesse livro, eram só casos ou cases revolucionários que estavam mudando a história da educação no mundo. Então, mostrava lugares onde estava ensinando crianças a aprender, crianças que tinham déficit de aprendizado, ensinando a escrever, modelos educacionais que ensinavam matemática de uma forma diferente, que as crianças gostavam da matemática. Já começava a falar ali, hoje é mais moda, mas naquela época não era, da gamificação da educação. Jogos, para educar, começava a falar. Isso em que ano? O livro é de 90, da década de 90. Esse ano, eu estou em 1996. O livro tinha uns anos antes, assim. Vamos dizer, dois, três anos, esse livro. E aí, eu pego esse, estou lendo esse livro, chego na página 193. Então, o livro vem me sensibilizando de querer uma coisa séria. Aí, chego na página 193, fale francês fluentemente em oito semanas. Aí, eu vou falar assim, ó. Nesse momento, eu fechei o livro e eu pensei comigo, é bom demais para ser verdade. Mas, eu fiz um negócio, assim, por um tempo, eu até levantei, eu levantei e fiquei andando no ônibus, não até lá na frente, que tinha gente, mas até ali, a metade, não tinha ninguém. E eu fiquei andando e fiquei imaginando como seria bom se eu falasse inglês. Então, em oito semanas. Porque aí, era ali, ó. Já pensou? Ali. Mas, eu não continuava a ler o livro de medo de estragar o é bom demais para ser verdade, né? Mas, eu sentei, depois de um tempo dessa andada lá no ônibus, sentei, continuei a ler o livro. E era uma proposta muito séria. A empresa que tinha desenvolvido essa metodologia, ela chama-se, né? Um chamado, ela existe, chama Accelerated Learning. A matriz da Accelerated Learning fica na Inglaterra, ela está presente em todos os continentes, especialmente se a gente contar o Brasil também, onde nós estamos aqui, né? Então, Accelerated Learning tinha uma metodologia séria, era contratada por governos para ensinar populações inteiras a falar uma nova língua, era contratada por instituições sérias, por empresas. Então, tudo aquilo me mostrava que tinha uma seriedade aí no método. Aí, o que a gente fez? Não vou falar em inglês, eu não sabia, eu não tinha condições naquela época de falar Accelerated Learning. E a gente encontrou uma pessoa que era um professor de inglês, convidei ele para embarcar nessa aventura da gente trazer essa metodologia para o Brasil. É interessante, né? Esse momento aqui. Como é que é o espírito empreendedor, né? Nesse momento ele não pensou, poxa, eu posso aprender inglês e eu posso conseguir um emprego. Não, eu vou trazer esse método ali e controlei a oportunidade. E é nesse conceito que o empreendedorismo aflora, né? Que você tem uma dificuldade, você passa por uma situação e você fala, eu quero resolver esse problema, mas eu não consigo guardar isso só para mim, eu quero resolver outras pessoas. E isso se torna um negócio. A missão é muito nova, é ajudar pessoas a enfrentar um problema que você também passou. Então, é bem interessante essa questão. Eu não tinha consciência disso nessa época, né? De que era isso que a gente estava fazendo, né? Mas depois isso foi ganhando o corpo, foi ganhando o corpo e isso foi crescendo, né? Mas foi exatamente isso aí que aconteceu. Decidiu trazer o método para o Brasil, agora vai começar um negócio. E aí vem o desafio, eu vou começar um negócio do zero. Cadê o dinheiro para fazer investimento, para dar os primeiros passos? Como é que foi esse momento de eu vou empreender, eu vou começar um negócio do zero, mas eu não tenho dinheiro? Contei como é o caminho aí. Tem muita gente interessada em saber qual é esse segredo de começar um negócio do zero e alavancá-lo em seguida. É. O que a gente teve que fazer nesse momento, o que a gente teve que fazer naquela hora, era usar as ferramentas e as armas que a gente tinha. Então, a gente escolheu que vamos abrir, nós demos um passo a usar, vamos abrir a nossa escola na Avenida Paulista. Aí fomos lá, encontramos um prédio de 360 metros quadrados, o aluguel era 4 mil dólares, só para falar em dinheiro de hoje, era 4 mil dólares, e a gente foi lá e falou para o proprietário, nós vamos abrir uma escola, é um projeto bom, vai dar tudo certo, mas a gente precisa de três meses de carência. Isso não era normal, mas ele deu. Sei lá se foi porque ele viu a nossa paixão, se ele viu o que ele viu, mas ele deu os três meses de carência para que a gente começasse o negócio. Fomos comprar as cadeiras, então compramos 30, 60, 90. E aí agora o que a gente tem que fazer? Tem que fazer as matrículas para o dinheiro agora entrar antes das contas vencerem. Então, quando a gente fala assim, e você não vai fazer isso sem acreditar? Você não vai fazer isso se você só estiver focado no dinheiro? Você não vai fazer isso se você pensar só... Tem que ter esse sentimento de uma missão dentro de você, entendeu? E de que aquilo vai fazer bem para você e que vai fazer bem para as outras pessoas. Esse que foi aí a chama, né, que levou esse projeto para frente. Aí nós começamos. Aí quando a gente começou, a primeira... Falar inglês, falar inglês... Em oito semanas, fluente. Nossa, a gente colocando faixa, começamos a colocar faixas de rua em São Paulo, né? A gente falou, nossa, aí vieram umas 300 pessoas. E não vieram 300 pessoas, vieram sete pessoas, tá? Que se matricularam para essa primeira turma do inglês. Então, por um lado, isso foi muito bom, porque a gente teve a oportunidade com um grupo pequeno, né? Nós nos concentrarmos e ficar olhando ali para ver e a gente viu esse grupo. Quando eles terminaram as oito semanas, eles estavam falando inglês, ninguém queria matar a gente. E dessa turma, curiosamente, tem uma moça que se apaixonou tanto pelo inglês, tanto, que ela hoje virou professora de inglês. Então, é muito legal isso, né? Então, se você pegar e olhar aí, e olhar a partir daí, a gente foi e fomos crescendo, 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 a gente chegou, porque a gente ia ter fila de espera, tá? As pessoas chegavam lá na Paulista, tinha, me lembro de uma vez, de sair briga, porque tinha gente que queria, eu quero entrar nessa turma, eu quero entrar, não tinha vaga. Aí, eu lembro de alguém abrir a porta e falar, tira dois alunos aí para ver quem que a gente vai colocar, você e sua amiga no lugar. então foi uma época muito legal. Aí, alguns amigos vieram nos procurar e queriam abrir uma franquia do negócio, né? Então, foi muito legal isso também. E a gente chegou a ter, nesse processo, a gente chegou a ter 20 escolas. Chegamos a ter 20 escolas. Quanto tempo depois, mais ou menos? Da primeira turma? Da primeira turma, a outubro de 97, foi a primeira turma. Assim, dois anos depois, dois anos e meio depois, a gente estava com 20 escolas. Não era só as oito semanas que era rápido, né? Era, aí, legal. Esses meus amigos chegavam e perguntavam, mas quanto que eu preciso ter de dinheiro para investir nesse negócio? Eu falava, nada. Eu não tinha dinheiro como eu comecei, então eu ensinava eles a montar a escola do mesmo jeito. Você tem que chegar no proprietário de imóvel e pedir carência. Aí você vai nessa fábrica e compra as cadeiras. Aqui você compra. E todo mundo foi... Vai atrás de aluno, e aí, ele sim vai embora. Então, todo mundo foi indo nesse mesmo modelo. E o mundo era maravilhoso. A gente estava indo muito bem obrigado. Até que, em maio de 2001, mais ou menos, abril, maio de 2001, aconteceu uma coisa. Que foi o apagão. Quando aconteceu o apagão, quem tiver idade para lembrar do apagão que aconteceu ali... Eu era bem novinho, mas eu lembro. Você lembra disso, né? A cidade ficou... A cidade ficou escura, realmente apagada. Era apagada, todo mundo apagou as ruas, mas nos negócios, as coisas despencaram. Nós fomos assim, o número de matrículas, o número de matrículas caiu mais de 80% de um mês para o outro. A gente não estava preparado para isso, mas aquilo já foi um baque. Mas a gente ia sair dessa. A gente foi lutando, lutando, lutando. A gente... Não, não, nós vamos sair dessa, nós vamos sair dessa. até que 11 de setembro, os dois aviões batendo nas torres gêmeas. Nem foram dois, foram mais, mas dois aviões foram nas torres gêmeas e aí foi a catástrofe total. Aí ninguém queria falar de inglês, ninguém estava... Olha, aí os negócios paralisaram completamente. Final da história, um milhão de reais em dívidas. Então agora, eu tinha um milhão de reais em dívidas. Lembra quando eu estava desempregado? Aquilo era muito pior, entendeu? Porque... Agora, como é que você faz para pagar um milhão de reais em dívida? Perdemos todas as escolas, perdemos o negócio, né? Só um comentário, Jovem. Era interessante isso, porque o fator que levou à falência foi um fator totalmente externo. Não foi um erro de administração, não foi um problema no produto, não foi um problema de relacionamento, não era um modelo de negócio problema, foi um fator totalmente externo que acabou com o negócio. É isso aí. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele pensa somente de dentro para fora, de fora para dentro. De dentro para fora, de fora para dentro, ele tem que pensar todo o contexto e tem que ver. Poxa, o que está influenciando o meu mercado? Às vezes, não tem essa visão. Um atentado e o apagão vai e faz a escola ter um milhão de dívidas. Como foi que você saiu da situação e como foi que, depois da situação, conseguiu ir para a internet, como é que foi esse processo? Como é que foi essa evolução? aí, nesse período que eu estava, esse período foi um período muito desanimador, porque a única coisa que eu conseguia pensar nisso, se eu derro um milhão, eu derro um milhão, eu vou perder tudo, vou perder minha família, vou... A única coisa que eu conseguia pensar era nisso. foi nesse momento que entra um cara na escola, está aqui o nosso Spielberg hoje, o Edu Sampa, né? E ele era um... Ele ainda é, um analista de sistemas e ele já fazia muito sucesso com a internet na área de dietas. Ele já fazia muito sucesso. E, por alguma razão, ele colheu para mim e viu esse cara tem que ir para a internet. quando ele viu aquilo que a gente fazia, quando ele viu o nosso produto, quando ele viu, ele falou, esse cara tem que ir para a internet. E eu tenho que confessar para vocês, né, que eu não vi nada disso. Para mim, ele falava, eu não entendia o que era a internet. E eu, por muito tempo, eu relutei, eu era contra esse negócio de internet, porque eu queria de volta as minhas escolas físicas. O que eu estava procurando era uma forma de encontrar de novo o sucesso que eu havia tido. E se vale falar isso, às vezes, para os empreendedores, né, que estão ouvindo você aqui agora, deixa a porta aberta para novas possibilidades. Eu fui muito teimoso. Eu podia ter saído dessas dívidas muito antes do que eu saí. Mas, eu levei um tempo para deixar a me convencer. Mas, depois que a gente se convenceu, também levou um tempo para construir o negócio pela internet, né, porque desenvolver as tecnologias, eu, desde o início, eu só acredito no que eu testei. Então, a primeira coisa que nós fomos testar era ver se os alunos conseguiam falar inglês pela internet. E eu me lembro de contar uma coisa para vocês. Nós copiamos o modelo de uma escola conhecida pela internet. Ela tem oito alunos na sala de aula. Pai, vocês têm oito, vamos colocar oito na sala de aula também. E aí, o que aconteceu? Eu ficava assistindo o professor da aula, né, aí, eu via muita coisa, assim, do aluno chegar e falar assim, então vamos dizer que fosse possível. O professor falava, Natanael, sua vez agora. Natanael? Natanael? Ih, bom gente, o Natanael, vamos chamar aqui, Patrícia, é você agora? Aí, a Patrícia, às vezes estava, às vezes não estava. Então, a pessoa estava fazendo aula, mas ela saía da frente do computador, sei lá, se ia na cozinha pegar alguma coisa, e aí aconteceu uma coisa que esses alunos, eles foram parando de fazer o curso, até que ficou só um aluno, João Carlos, ele é de Santos, só ficou um aluno. E aí, esse aluno fez o curso até o final e terminou falando inglês. Pronto, funciona pela internet. E foi por causa do João Carlos que nasceu o professor particular. porque a gente falou, se colocar uma turma, eles não estudam, eu não sei o que eles fazem, enquanto estão lá, mas se a gente ficar só, só ele, não tem como ele enganar o professor. Foi nessa, a gente só teve uma turma pela internet, ela teve oito alunos, dela pra frente, só professor particular. então foi, foi muito, foi muito também coincidência, se chegar, vocês planejaram isso, não, aí encontramos isso e a partir daí a gente passou a perseguir. Tem um modelo interessante que eu posso falar, porque eu sou aluno também da Universidade de Inglês e antes de você iniciar o curso, porque sempre que você fala que você ouve a promessa, eu acho que você deve ter passado muito por isso, né, principalmente você falou, poxa, você lança um curso que vai ensinar a pessoa a falar inglês em oito semanas e você pensa, vai lotar e chegam sete pessoas e depois isso vai aumentando. Mas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas não estão ainda preparadas mentalmente pra acreditar que elas podem falar inglês em um pouco espaço de tempo. Só que quando eu comecei a ler o livro online, eu falei, nossa, acabei de conhecer o Jovec, eu vou dar uma olhada aqui no modelo aqui, eu vou identificar um pouco mais isso. E quando eu comecei a ver o livro online, aí me pegou no seguinte ponto, lá fora, os cursos de língua demoram um mês, dois meses, seis meses, um ano no máximo e as pessoas estão falando. E aí você fala um negócio muito importante, por que que as escolas tradicionais hoje, quando é no mês de férias, elas fazem um curso intensivo? Por que que não todo mês pode ser intensivo? E aí eu comecei a... Poxa, isso faz todo sentido. Mas o mais importante é quando você pensa o seguinte, você se convence quando você conhece o método, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o método agora, que você fala que o método, você se convence que eu tenho total capacidade, com os meus hemisférios direto e esquerdo, trabalhando aqui, eu tenho total... Eu tenho total capacidade de aprender uma nova língua por um espaço de tempo. E não somente uma nova língua, uma série de outras coisas o ser humano é capaz de aprender. Então eu me convenci mentalmente para a fluência, então como a gente vem conversando, eu sempre utilizei o inglês de uma forma mais técnica, de uma forma para conversar com o profissional, para me apresentar, para fazer uma palestra e tal. Enfim, algo mais que eu já tinha um conteúdo que aquele inglês já estava aqui guardado, eu só queria desenvolver. mas a fluência é algo bem diferente, que é você, em qualquer situação, você conseguir isso. E aquela promessa era muito alta, tá bom? E quando você pensa, essa promessa é muito alta, então você precisa se convencer. Então eu falei, poxa, sem o livro, eu não teria feito o curso com essa dedicação que eu vou fazer agora, porque agora eu estudei de cara para o seguinte, é possível conseguir falar. Então me fala, como que foi essa questão de você juntar o inglês, o aprendizado acelerado, o aprendizado acelerado e principalmente, hoje, eu já sei como aluno que nós utilizamos filmes de Hollywood, nós utilizamos filmes, mas no método eram questões de histórias. Como que você teve essa sacada de que um filme dá certo, que se torna algo mais emocionante, que você se envolve com um filme, que você fica com vontade de assistir aquele filme o tempo todo, que você se relaciona com um ator, enfim, como que você teve essa sacada de que um filme dá certo? Foi uma tentativa, ouviu alguém falar? Vamos responder as duas perguntas que você fez. Primeiro, do livro online. Eu quero que cada pessoa que vai entrar em contato com o nosso curso tenha a mesma oportunidade que eu tive. Primeiro, eu estudei o Revolucionando o Aprendizado. Eu estudei o Revolucionando o Aprendizado. Então, quando eu fui fazer o curso, eu já fui sabendo de que ele funcionava. Então, quando eu entrei no curso, eu pisei fundo no acelerador. Eu não fiquei lá com aquilo, será que isso vai funcionar? Será que não vai funcionar? Então, nós criamos o livro online para que o aluno tenha a mesma oportunidade que eu tive de primeiro conhecer o método e depois conhecer o curso. E é isso que você está me falando que funcionou para você. Então, quando você chegou lá, você já chegou com a crença de que a metodologia funcionava, que tinha uma lógica por trás daquilo, que não era loucura, que não era uma promessa de um cara louco que estava vestido de Indiana Jones. Não. Tinha conteúdo, tinha método por trás daquilo. Então, isso foi a primeira coisa. Essa é a principal razão pela qual nós colocamos o livro online. Uma coisa importante, ninguém pode ser o meu melhor amigo. Tchouberto, eu quero fazer um curso. Eu tenho um amigo, ele é advogado, ele fez letras, estudou comigo, ele precisa fazer direito lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então, a primeira coisa é assim, eu não dou bolsa, tá? Eu acho que a pessoa, ela tem que pagar, porque ela paga, eu sei que você pagou o curso, eu sei que você também já colocou a sua esposa e ela também pagou. Por quê? Porque você precisa valorizar aquilo que você está pagando. Então, eu não dou bolsa nem para os meus amigos, para as pessoas da minha família. As pessoas estudam, pagou, estuda como qualquer outro. Tá? Então, esse meu amigo, ele não consegue assistir o livro online. Não, não, Joãoé, Joãoé, não, não, fica tranquilo, fica tranquilo. E eu estou falando disso porque eu vou no aniversário dele agora. E adivinha o que ele vai falar. Não, Joãoé, não, eu vou assistir, e para mim é uma coisa simples. Se ele não consegue assistir o livro online, não vai fazer o curso também. Por quê? Não consegue encaixar a agenda, não consegue ter tempo. Mas sem assistir o livro online, ele não vai fazer o curso de jeito nenhum. E é meu amigo. Tudo bem? Agora, essa história que você falou do filme, é uma história muito legal, porque a aprendizagem acelerada, ela começou com um cara chamado Losanove. Se o pessoal acha que aprender em oito semanas é louco, Losanove era o mais louco de todos. Ele é o pai da aprendizagem acelerada. Ele ensinava você a falar uma nova língua em 21 dias, três horas de aula por dia, sem a missão de casa. Você tira as três horas e fala lá na... Só que o nível de exigência do professor, o cara tinha que ser maestro, falar duas línguas, ficou um grupinho muito restrito. A Accelerated Learning, ela é filha do Losanove. Entendeu? Então, quando eles nasceram, nasceram como filhos do Losanove, usando o quarto da metodologia, só que aí eles já foram lá usar um conceito de inteligências múltiplas que vem da Universidade de Águia. E aí, o que acontece? O Losanove era com ópera. A Accelerated Learning era uma radionovela. Então, era uma história que vinha... Não era pela fita cassete ainda, tá? Então, era uma história que você tinha que contracenar com o seu colega. Você tinha que contracenar falando em inglês. Quando nós fizemos a customização, a gente, ao invés de deixar uma radionovela, que aqui no Brasil não é aquela coisa, a gente fez como se fosse cinema. E eu fico com uma coisa na cabeça. Se aplicar a aprendizagem acelerada num roteiro de cinema funciona, como é que vai ser com o filme? E aí, a gente fez essa experiência em 2001, antes de quebrar. A gente terminou a experiência, deu certo, de um jeito, as pessoas não queriam mais ir embora. Nós colocamos lá os filmes de Hollywood, as pessoas aprenderam inglês. A gente teve uma japonesinha, porque você é o caso que você é falso beginner. Essa japonesinha, ela não falava nada de inglês quando ela chegou. Eu tinha vídeos dela, eu ainda tenho, mas é que tá em fita cassete, sabe aquelas fitas pequenininhas? É difícil da gente rodar, não encontra no que roda hoje. Mas eu tenho vezes essa menina falando inglês, e eu falo assim, eu duvido que essa menina aprenda a falar inglês em 20 semanas, duvido. Então, aquilo foi demais. só que a gente quebrou. Agora, eu vou falar assim, para o empreendedor, isso é acreditar, eu tinha um negócio que funcionava, não tinha? Podia ter, eu devia um milhão, eu podia sair pelas escolas vendendo métodos, não podia? Eu falei assim, não, 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 não é nisso que eu acredito, as pessoas vão desvirtuar isso. Levou tempo, mas quando a gente foi para a internet, aí a gente colocou o filme e os resultados foram explosivos. uma coisa só para você saber que você ganhou, todo mundo pergunta, mas como é que eu vou aprender gíria, como é que o filme traz uma linguagem do dia a dia, então as brincadeiras elas estão presentes porque o ator no filme ele fala como o americano está falando hoje lá, então não é aquele formato do livro de inglês que, por isso que muita gente chega lá nos Estados Unidos, vai falar, não entende nada do que o outro está falando, porque ele aprendeu um inglês que não é da vida real, agora o inglês que você está aprendendo, as brincadeiras, de como eles comem a palavra, isso é do dia a dia, por isso que você chega lá e você vai entender. Essas são os momentos mais interessantes dentro do curso que você sente o prazer de fazer a aula, porque o problema é que você se relaciona muito com o filme, você se relaciona com a história. Quando você falou a questão do Luzanó, para quem não fez o curso ainda, para quem não está no curso, não entendeu um pouco quando ele falou a relação da ópera, mas durante as aulas você assiste que é o concerto ativo, que é lá que você acorda, tem o move and play que é durante o dia, que você escuta aquele áudio e o concerto passivo que é quando você vai dormir. Então você tem um contrato com o inglês três vezes por dia e você acorda, escuta aquele áudio que é o trecho do filme durante o dia e à noite antes de dormir e tem uma ópera. E eu fiquei muito curioso com relação àquela ópera. Esse detalhe é importante porque no livro online fala muito sobre essa questão, mas esse detalhe do concerto da aula não entra bem nesse detalhe, então isso é algo importante, você só vai descobrir no curso. É isso aí. Então no curso você entende, quando o professor fala é importante você assistir o áudio, por isso você fica poxa, realmente é importante. Então quando eu comecei a escutar concerto ativo, contorno passivo, eu fui pesquisar exatamente isso. E aí fala que a mente fica no estado que você consegue aprender melhor, eu falei nossa cara, que loucura, isso faz isso. chama de estado ótimo para aprendizagem. Tanto que a gente descobre, a gente descobre se você não estiver ouvindo concerto da aula, eu tiro e passivo. Entendeu? A gente descobre. Por quê? Porque chega uma hora que o seu inglês ele tem que aparecer, que é input, inglês entrando, output, inglês saindo. E é uma, é, gente, entrou, tem que sair. Não tem, mas não tem. Entrou, tem que sair. As escolas no Brasil, essas escolas de cinco anos, elas são maravilhosas de fazer input. Só põe pra dentro, põe pra dentro, põe pra dentro. Entendeu? Às vezes a gente recebe aluno que estudou quatro anos numa escola, cinco anos numa escola e não fala inglês. E eu tenho que falar a verdade pra você. Esses são os facinhos. Eles fizeram trabalho duro nas outras escolas e nós é que vamos levar a fama. Por quê? A gente é bom de output. A gente é bom de colocar o inglês pra fora, entendeu? E o mais importante, eu acho que é o momento que marca, né? que quando você consegue, eu vou assistir esse filme e você começa assim, você não entende porque usam gírias, usam alguns termos, às vezes fala rápido e quando você vai assistir e chega um dado momento, tô entendendo tudo que esse cara tá falando. Tem uma boneca! Tem uma boneca! E é tão simples, né? Você fala, poxa. Mas é exatamente essa questão do método. Mas, quando eu comecei a conversar com o João, eu falei, ah, vamos conversar sobre esse método, vamos falar sobre isso. Mas, às vezes, você pode pensar, você não tem um certo receio que outras pessoas vão querer copiar, outras empresas vão falar, ah, eu quero entrar nesse modelo. E tem um outro ponto muito importante que eu acho que a gente ainda tá no comecinho pra mudar isso, que são as pessoas que falam, será que esse negócio funciona? E respondendo, eu, como aluno que eu comecei a um modelo, eu vou dizer uma coisa, o curso não é moleza. O curso, ele não é fácil. Em que sentido? Você só vai ter sucesso no curso se você estiver disposto a fazer. Porque se você simplesmente começa, não assiste a aula, falta, não tem segredo. Então, às vezes, as pessoas falam, será que esse curso presta? Será que esse curso vai funcionar? A pergunta deve ser, será que eu estou preparado e eu estou convencido que eu posso aprender e eu vou me esforçar pra isso? Porque você não pode fazer com a pessoa que eu brigue, né? A gente ouvi conversando esses dias com algumas pessoas e falam sobre isso, ah, se eu pudesse comprar um chip instalar aqui e falar inglês, mas não é assim. É um processo de aprendizagem. Como que hoje, agora entrando mais na parte de empreendedor, estratégia com marketing, como que eu vendo esse cenário? Eu estou utilizando na internet, eu tenho que divulgar isso pras pessoas, mas existem objeções relacionadas a será que funciona? Como que trabalha isso? Como é que foi a estratégia de marketing que você utilizou pra dar essa explosão na universidade, pra ir com a empresa hoje com mais 100 funcionários, vários milhares de alunos todos os meses, enfim, como é que foi esse ponto da virada aí? Eu tenho um ótimo produto, vou levar pra internet, tá faltando só um ponto e agora? Como é que eu passo esse negócio por aí? Olha, o segredo mesmo, ponto de virada, para nós foi quando a gente começou a contar a história do Jobert. A gente criou esse personagem, o Indiana Jobert Jones, que tá em luta contra a gramática, então é uma coisa do método, nós somos contra a gramática e nós somos contra a indústria, do quanto mais tempo você levar pra falar inglês, melhor. A gente é contra isso e a gente luta contra isso. Quando a gente estabeleceu isso, as coisas, como dizem os americanos, atravessaram o teto. Então, nós chegamos à posição que nós estamos. Mas a gente, ainda, acontece uma coisa dentro do nosso curso, mas as pessoas não podem se enganar a esse respeito. O nosso curso não é difícil, mas ele é puxado. E às vezes tem gente que fala, é um cursinho pela internet, a gente vai lá. Não é o que não aprender nada, não é o que não aprender. Um pouquinho que você aprende, ó, eu não acredito que eu vou falar inglês em oito semanas. Eu não acredito. Mas um pouquinho que eu aprender já tá bom. Só que o que nós fizemos, por isso que nós passamos todo mundo, tudo aquilo que você faz, e você sabe disso, né, Natanael? Tudo aquilo que você faz dentro da Universidade do Inglês é registrado. Nós temos cada gravação, nós temos cada atividade, cada atividade escrita, cada atividade gravada, a gente sabe que hora você entrou no portal, a gente sabe que hora você saiu no portal, a gente sabe quanto tempo você passou fazendo aquela atividade, e nós temos um professor que ele fica cuidando de você até você terminar o curso. Nós temos um negócio, se você faltou, o nosso professor vai ligar pra você. Por quê? Porque nós estamos comprometidos em que você faça as atividades pra chegar no final falando inglês. E essa é a mágica. Então, muitas vezes, as pessoas se surpreendem é com isso de achar que vai chegar lá é só um cursinho de inglês, eu faço qualquer coisinha aí. Mas vai resolver. Não. Tem que fazer, tem que trabalhar e tem que trabalhar duro. Vai trabalhar duro. Em oito semanas, o que não trabalhou em algumas escolas de inglês, cinco anos. Tá? Bom, Gilberto, então pra gente encerrar aqui o nosso papo, por que você deixar seu recado pros empreendedores, pra aqueles que estão querendo buscar na internet uma forma de alavancar o seu negócio, de começar o negócio. Ou não, alguns empresários que já estão na internet, mas tá faltando aí de alavancar, ainda estão ali patinando um pouco, mas quer dar alavancada. E também pra aquelas pessoas que estão conhecendo o método, que estão conhecendo o adversário do inglês, pra que você possa deixar esse recado também que é possível, assim como foi possível como você. Eu sei como você fala, né? Se eu falo inglês, qualquer um pode falar. Então, pra gente finalizar aí, que é esse nosso bate-papo, pra você deixar esse recado aí pra lançar. Então, vamos lá. Tá escrito assim num bom livro. Busca por conhecimento que é mais valioso que ouro, prata ou pedra preciosa. Então, primeira etapa, primeira coisa que você precisa fazer. Se você quer ser empreendedor, se você quer falar inglês, busca por conhecimento. Primeira coisa que você precisa fazer com relação ao Natanael. Olha, eu quero ser empreendedor e quero saber o que o Natanael tem que ele pode me ajudar. O Natanael tem muito material de qualidade, de super qualidade produzido pra você estudar antes de você começar a trabalhar com o Natanael. E a mesma coisa vai ser com relação à Universidade do Inglês e o Inglês Fluent Online. Você, a primeira coisa que você precisa fazer é nos estudar. E aí você vai descobrir. Somos nós que você tá procurando? Somos nós que vamos levar você pra onde você quer chegar? Somos nós que vamos levar você pro próximo nível? E aí você vai tomar sua decisão. Mas, se você olha pro Natanael que pode mudar sua empresa ou você pode olhar pra mim aprenda a falar inglês em oito semanas e nessa frase, nessa frase, você tentar adinhar tudo que tá por trás, funciona, não funciona, é uma visão muito pobre daquilo que tem por trás. E se você no restante da sua vida fizer isso com todas as coisas, você tá perdendo muita coisa. Que era como eu. Você nem sabe o que você não sabe. Então, minha recomendação pra você, vai lá, dá um passo, gasta um tempo, estuda e depois toma a sua melhor decisão. Se escolher que vai ser um empresário, vamos trabalhar duro, o Brasil tá precisando de você. Se escolher que vai falar inglês, vamos trabalhar duro, o Brasil tá precisando de você. É isso aí. É isso aí. Foi exatamente isso aí que aconteceu. O que você quer saber? A gente corta, né?